Faixa de Gaza volta a ser atingida por bombas de Israel em resposta ao disparo de rockets, uma das várias reações palestinianas à violenta operação israelita de quinta-feira. Hoje é o dia da memória do Holocausto. Há um novo memorial às vítimas no Rio de Janeiro. Na qualidade do ar em Skópia, capital da Macedónia do Norte, é uma das cidades da Europa com o maior nível de partículas finas na atmosfera. A Faixa de Gaza voltou a ser abalada às primeiras horas desta sexta-feira com um bombardeamento israelita em resposta ao disparo de rockets que expoltaram a cúpula de ferro, o sistema de defesa aéreo israelita. Isto após um dia marcado por protestos palestinianos pela operação militar israelita num campo de refugiados na Cisjordânia e os confrontos que seguiram terem provocado pelo menos 10 mortos, refere à agência palestiniana Wadah. Em reunião após a alegada operação antiterrorismo israelita, a autoridade palestiniana decidiu suspender a coordenação que partilhava com Israel para a segurança na região e referiu-se ao capítulo 7 da Carta das Nações Unidas para a Palestina para justificar a suspensão unilateral. E de imediato pedir ao Tribunal Penal Internacional para adicionar o processo deste alegado de massacre cometido em Jenin pelas forças ocupantes aos outros processos já na posse do TPI, anunciou o porta-voz de Mahmoud Abbas, o presidente da autoridade palestiniana. De acordo com a agência Wadah, os redes aéreos desta sexta-feira destruíram um campo de refugiados e danificaram várias casas nas redondezas, provocando ainda um corte de energia, deixando às escuras o centro da faixa de Gaza. Israel justificou a operação de quinta-feira com medida preventiva para travar o iminente ataque terrorista de um grupo jihadista palestiniano. Prossegue a contestação à reforma das pensões em França. Os deputados têm até ao dia 6 de fevereiro para analisarem o texto do diploma, a altura em que volta a ser discutido na Assembleia Nacional, antes de ser enviado para o Senado no dia 17 de fevereiro. A tarefa prevê-se bastante complicada, já que foram apresentadas à Comissão cerca de 7 mil propostas de alteração. Só a coligação de esquerda, NUPES, apresentou mais de 3.300 propostas. 27 de janeiro é dia da memória do Holocausto. Há uma semana foi inaugurado no Rio de Janeiro o memorial para comemorar os massacres nos campos de concentração e guetos. Uma homenagem não só aos judeus, mas a todas as vítimas. Nós sabemos que os judeus foram as vítimas prioritárias no nazismo, mas nós aqui contemplamos na nossa exposição de longa duração, além dos judeus, os ciganos, os negros, as pessoas com deficiência, os homossexuais, opositores políticos, por diversas razões. O museu tenta aproximar os visitantes da vida daqueles que pereceram durante o Terceiro Reich. Para os sobreviventes como Alfred Sobotka, essa é uma memória indelével. Para além de fotografias e testemunhos, o museu oferece uma experiência imersiva que se quer mais relevante relativamente à vida do que à morte das vítimas do genocídio. Doze agências das Nossas Unidas estão a preparar uma proposta integrada para enviar ajuda urgente aos Ionomami, o povo indígena que habita nos estados brasileiros do Amazonas e do Roraima, atualmente em situação de emergência sanitária, decretada pelo novo governo liderado por Lula da Silva. A comunidade está a ser ameaçada pelo avanço do garimpo ilegal, mas também acusou o novo governo federal pela falta de assistência do anterior executivo liderado por Jair Bolsonaro. A gente ficamos quatro anos sem assistência de saúde nas comunidades. São 120 comunidades lutando sobre a vida, sobre viver a vida. Então, mais de 20 mil garimpeiros estão atendendo de Ionomami, armados, intimidando-se à comunidade. É uma comunidade que está sofrendo, vivendo com medo. A pedido do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Polícia Federal do Brasil abriu um inquérito sobre um possível crime de genocídio contra os Ionomami. Além dos garimpeiros, no alvo estarão também chefes de serviço vinculados ao Ministério da Saúde e outros agentes políticos também ligados ao governo Bolsonaro. Na cidade da Boa Vista, estado de Roraima, o hospital pediátrico Santo António reflete a emergência em curso. Pelo menos 53 crianças e Ionomami estão aqui internadas, a maioria por desnutrição grave e malária. Pelo menos três tiveram de ser entubadas. Algumas chegam a pesar duas vezes menos que o normal e, por vezes, nem passam do tamanho de um bebê. O recém-criado Ministério dos Povos Indígenas calcula terem morrido pelo menos 99 crianças só em 2022, devido aos impactos do garimpe ilegal. E o Ministério Público Federal alerta para a desnutrição de mais de metade das crianças Ionomami. Populares em fúria às portas do Palácio da Justiça do Líbano, os familiares das vítimas da explosão, que deixou mais de 200 mortos e fez 6.500 feridos no porto de Beirute em 2020, protestaram contra a libertação de todos os detidos e acusam o juiz de ter posto o fim à investigação por iniciativa própria. A investigação tinha sido suspensa há mais de um ano devido a queixas apresentadas por altos funcionários que são suspeitos de negligência. O Haiti está mergulhado numa onda de violência e caos. Oficiais da polícia rebeldes paralisaram a capital, Corrobrança, esta quinta-feira, com bloqueios de estradas, tibos para o ar e o assalto ao aeroporto e à casa do primeiro-ministro. É a resposta às mortes de agentes que se tornaram uma constante. No último mês já foram mortos 20 polícias. A capital do país está nas mãos de diversos gangues. Foram reveladas novas descobertas arqueológicas, incluindo dois túmulos antigos numa necrópole faraônica à saída da capital do Egito, o Cairo. Todos os artefactos descobertos durante um ano de escavações jazem sob um antigo recinto de pedra dentro da necrópole de Saqqara e datam da quinta e sexta dinastias do Velho Reino, abrangendo o período de 2500 a 2100 a.C. As descobertas importantes da escavação incluem também estátuas, amuletos e um sarcófago. A partir do Val de Skopje é possível ver a capital da Macedónia do Norte. No inverno está frequentemente na lista das cidades mais poluídas da Europa. Este ano está presente na lista das 10 mais poluídas do mundo, em termos de qualidade do ar. Jorgen Yavanovski é ativista e criador da aplicação MyAir, que dado o problema da poluição, se tornou uma das mais populares aplicações para telemóveis na cidade. A popularidade permitiu-lhe tornar-se membro da Câmara Municipal, onde trabalha ativamente. Skópje está num val, está rodeada de montanhas. Não há muito fluxo de ar, principalmente no inverno, quando há inversão térmica. Não podemos deixar que toda esta poluição que geramos da indústria, das casas e dos carros, chegue a este val. Começa a encher-se e é como uma panela a ferver. Está a ficar cada vez pior até que venha alguma chuva ou vento para fazer a limpeza. Skópje, com 700 mil habitantes, é uma cidade industrial com muitas fábricas, construídas durante o antigo sistema comunista, numa altura em que as regras ambientais não entravam em consideração. Atualmente, as instalações industriais da cidade funcionam sem os controlos necessários para fazer cumprir as normas. Fazemos vista grossa à indústria. A maioria não está regulamentada. Muito poucas indústrias têm sistemas de monitorização 24 horas por dia. Mesmo aquelas que têm não estão a ser verificadas regularmente. Por isso, temos indústrias completamente descontroladas. A Comissão Europeia está a acompanhar de perto os níveis de poluição de Skópje e destacou o fracasso na implementação de leis necessárias para alcançar as ambições da Agenda Verde para os Balcãs Ocidentais. Temos leis que não estão a ser implementadas, que não são suficientes, que precisam de ser alteradas, de ser melhoradas. É um problema sistémico destas pessoas não fazendo o seu trabalho corretamente e, claro, não implementar as leis que existem ou sequer tentar melhorar as leis. Os partidos políticos de esquerda e de direita que estiveram no poder nas últimas décadas não conseguiram lidar com este problema. A única esperança dos cidadãos agora é que as negociações de adesão à União Europeia incitem os líderes a agir.